E o presidente Jair Bolsonaro defendeu a PEC dos Precatórios. A proposta adia parte do pagamento das dívidas da União no ano que vem para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil no valor de 400 reais. Já aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC aguarda votação no Senado. A afirmação do presidente Bolsonaro ocorreu depois dele receber a medalha do mérito legislativo. As medalhas do mérito legislativo foram entregues pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em cerimônia no plenário da Casa. Criada em 1983, a premiação é destinada a autoridades, instituições, programas e movimentos sociais, civis ou militares, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao poder legislativo ou ao país. Após a cerimônia, Bolsonaro comentou o parecer final da PEC dos Precatórios, que transforma o Auxílio Brasil em um programa permanente. A votação do texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado está prevista para a próxima terça-feira. O que negociamos com o TCU, com o Congresso do Supremo, entre outros, é parcelar a dívida para quem tem que receber mais de R$ 600 mil. Está tudo acertado para a gente dobrar, praticamente, não é mais dobrar, mais que dobrar o valor do antigo Bolsa Família, que passa de média R$ 192 mil para, no mínimo, R$ 400 mil, a gente vai atender as mais necessidades no momento.